Pessoal, estou ligando para agradecer algumas pessoas que têm se somado a nós das boas causas, na luta no Congresso Nacional, que têm apoiado o nosso trabalho, como vocês. Obrigado. Isso aqui é uma ilustração do que eu sinto, do meu agradecimento que eu tenho por todos vocês. Alô? Maria José, Deltan Dallagnol aqui, tudo bem? Nossa, quanta honra tudo. Nossa, fiquei feliz, viu? Não, a honra é minha. Quero que você saiba que a honra é minha de caminhar e estar lutando por boas causas do lado seu, do lado de pessoas como você. Eu quero dizer que eu estou vendo o teu trabalho, que eu estou vendo, vi a tua doação, vi o teu apoio e quero agradecer demais e quero dizer que é de pessoas como você, que a gente vai construir a mudança, a diferença que a gente quer fazer no Brasil, viu? Nossa, e conta comigo, viu? Aqui, eu sou de Santander, de São Paulo. Legal. Conta comigo. Nossa, você não tem noção como a gente tem uma turminha boa aqui na minha região. Ah, que legal, Maria José. É bom demais, viu? E vamos somar, vamos trazer outras pessoas. A gente precisa de mais Maria José que estejam se somando nessa luta. Obrigado de todo o coração, tá? Obrigada a eu, viu? Bacana. Conte comigo. Ah, obrigado. Eu sempre estou te acompanhando. Legal, obrigado. Conto com vocês. Alô, Marcos. Alô. Marcos, aqui é Deltan Dallagnol, tudo bem? Opa, fala, tia, beleza? Opa, excelente. Melhor agora falando com você. Bom demais. Satisfação falar contigo, meu velho. Putz, eu acompanho vocês aí. Chega a ter pena de vocês. É foda, cara. É assim, o sistema, como diria, né? O Capitão Nascimento, o sistema é foda mesmo. Marcos, eu quero te agradecer demais, viu? É, foda. Porque o teu trabalho, o teu apoio, a tua ação, quero agradecer a tua atuação, a tua doação, inclusive, que eu vi lá, quero agradecer tudo isso que nos fortalece, que nos encoraja, que nos ajuda a resistir contra esse sistema que luta para fazer corrupção, esse sistema que luta para nos amordaçar. E quero dizer que o teu trabalho, a tua iniciativa faz toda a diferença. Obrigado, viu? Obrigado, aí. Vou dizer pra ti, ó. Cara, o que vocês fazem aí é... Tudo bem, meu irmão, família. Tudo bem que eu sei que os caras são mafiosos. E vocês são linha de frente aí. Parabéns pelo trabalho aí. Vocês são orgulhos do Brasil, véi. Só isso tem pra dizer pra ti. Ah, Marcos, obrigado. Alô, quem fala? Alô, é Sonali. Sonali? Sonali Milhomen. Sonali, aqui é Deltan Dallagnol, tudo bem? Tudo bom. Nossa, que prazer falar com o senhor deputado. Ô, Sonali, não, me chama de Deltan e o prazer é meu, viu? Eu tô ligando pra te agradecer. Dizer que a honra é minha, Sonali, de caminhar com pessoas como você, lutando ao seu lado, pra construir um país mais justo, sem corrupção, com liberdade. Obrigado demais de todo o coração, viu? Eu vi suas manifestações, eu vi sua participação no grupo, eu vi sua doação. E quero dizer que tudo isso me encoraja e me dá forças pra seguir lutando e tentando, fazendo o meu melhor. pra ser a sua voz lá no Congresso. Ah, tá bom. Muito obrigada. Eu me sinto, assim, extremamente desondeada com a sua ligação. E continuarei lutando o que for possível. Tô aqui em Barra do Cor, do interior do Maranhão, mas a gente não deve desanimar, né? É isso mesmo. Tem muita gente de bem e do bem, né? É isso mesmo. Como o senhor e vários que estão aí nos representando no Congresso, então é isso que nos motiva também, né? Legal. É assim. E conta comigo, tá? Tá, boa. Vou continuar contando. Legal. Legal, Sonali. Obrigada pelo prazer, Sonali. Obrigada. Imagina. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Obrigado. Sonali. Não, eu que agradeço. Obrigado, Sonali. E ele tem muita força. Porque, com certeza, não é fácil. É assim, é assim. Eu imagino, me colocando na situação do senhor e de vários aí que são perseguidos, que, entendeu? Que sofrem de ameaças e tudo mais. Eu sei que não é fácil. Não é assim. Obrigado, Sonali. Grande abraço, viu? Muito obrigada. Valeu, querida. Totalmente. Ah, estamos juntos. Que sucesso. Que a gente tenha notícias melhores, um futuro melhor, né? Ah, é assim, pra nós. Exatamente. Vamos lutar e orar por isso. Obrigado. Grande abraço. Tá bom. Muito obrigada. Grande abraço, senhor, também. Até lá. Tchau. Tchau. Alô? Oi, Cíntia. Aqui é a Deltana Laiol. Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem? Te devo a honra. A honra é minha, Cíntia. Eu tô ligando pra dizer que eu me sinto honrado. De lutar por boas causas ao seu lado. Eu quero agradecer o teu apoio. Eu vi a doação que você fez. Eu tô vendo o trabalho que vocês estão fazendo pra barrar o projeto contra as fake news. Aquele projeto de censura. E eu quero agradecer demais. A sua ação, o seu trabalho faz eu sentir que eu não estou sozinho lá, viu? Fico muito emocionada com a sua dedicação e o seu empenho. E, enfim, a gente realmente não pode entregar os nossos pontos, né? A gente tem que lutar. E me apavora muito toda essa situação. Eu já voltei nessa galera que tá aí e fui doutrinada, mas desabegi os meus olhos. E eu, assim, não fui tomada realmente por uma... por esta causa, sabe? E eu vejo, assim, o empenho que vocês têm feito. E eu que realmente... e esse cuidado de você ligar, de você agradecer algo a pouco. Mas eu sei que o nosso pouco, pouco de cada um, vai conseguir diminuir as injustiças. É isso mesmo. É esse o desejo do meu coração. É isso mesmo. Que a gente saia triunfante. É isso mesmo. É isso mesmo. E a gente já conseguiu grandes vitórias com as mudanças do projeto, mas a gente vai conseguir uma vitória ainda maior. Agora, isso graças ao esforço de cada um, a vocês se somarem, a vocês estarem junto comigo. E isso faz toda a diferença. Quero agradecer a você, a tua família, a todo mundo que tá nos ajudando aí direto e indiretamente, viu? Obrigado demais, Cíntia. Tá bom, estarei orando por nós, por você, principalmente, que tá na... vocês que estão na linha de frente, né? Recebendo todo esse ônus. Mas é isso. Vamos de mãos dadas que vai dar certo. É isso mesmo, Cíntia. Obrigado. Obrigada demais. Eu te abençoe. Eu que te agradeço. Obrigada. E, Cíntia, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu posso, eu posso eventualmente fazer um... postar essa nossa conversa pra estimular outras pessoas a serem novas Cíntias? A gente precisa de mais Cíntias, mais pessoas que se dediquem e somem esforços. Eu posso postar essa nossa conversa? Pode, pode sim. Tá, obrigado. Vou passar lá pro meu time. Agora, o meu propósito é agradecer. A gente precisa de mais Cíntias, mais pessoas que, como você, sejam como você. A gente precisa emular, a gente precisa espelhar, precisa usar pessoas como você, que são modelos de ação social, pra que outras pessoas possam se inspirar, se espelhar e estarem se somando a nós. Obrigado de coração, viu? Também te agradeço. Valeu, Cíntia. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O outro, tchau.